Muito bem, pessoal, vamos começar aqui a aula de japonês com Cavaleiros do Zodíaco. Esse é mais um conteúdo que você pode acessar na Netflix. Então tá tudo certo, você pode ir lá. É aquela versão feita nos Estados Unidos, né, de Cavaleiros do Zodíaco, em computação gráfica. Eu não sou o maior fã do mundo dessa versão, mas é uma versão que existe lá e deu o que falar na hora que ela foi lançada. Acho que deve sair agora uma segunda temporada. O título original dela é Sento Seiya, né, que é o título japonês, Knights of the Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, que não tem nada a ver com o título original, né. Sento Seiya, né, o Seiya, que é o guerreiro sagrado, né, tem essa ideia, né, Seiya, o guerreiro sagrado. É uma brincadeira, Sento Seiya, né, sendo que Sento é o jargão que eles usam dentro do mangá pra falar dos cavaleiros, né. Eles são Sento, Sento, tá. E se a gente for analisar mais ainda, Seiya, Seiya, esse Ya, quer dizer uma flecha, né. E esse Kanji anterior, ele dá a ideia de uma estrela, né, de uma estrela, então é a flecha estelar. Enfim, Sento Seiya, nosso querido cavaleiros do Zodíaco, tá. Aqui a gente vai pegar o primeiro episódio da primeira temporada, a partir de 8 minutos e 25, tá. Vambora, vamos começar. Aqui é a cena em que o Seiya, ele é capturado e é levado pra perto do Mitsumasa Kido e da Saori Kido, né, que vão falar com ele, vão dar missão pra ele e tudo mais. É um pouco diferente do anime, é bem diferente, né, bem adaptado. Então, quem tá acostumado com o anime japonês vai estrear um pouco o roteiro, ele é uma coisa bem adaptada. Muito bem, o Seiya acorda, perdidão, e ele olha pro Mitsumasa Kido, não conhece ele ainda, e fala Kimi wa Itai, né, Kimi wa Itai, né. Agora, não me lembro se ele olha primeiro pra Saori, não, é pro Mitsumasa ou pra Saori, eu não me lembro exatamente as minúcias da cena, mas enfim. Kimi é um jeito de você falar você, tá, de um jeito informal, de um jeito de cima pra baixo, né. Adulto fala com criança falando Kimi, né, Kimi wa. Se você usa Kimi pra pessoa da sua idade, pra ele que é mais velho, é algo que soa mal educado, que soa rude, inadequado, tá. Então, Kimi pode estar sendo agressivo, você pode usar o Kimi propositalmente, dentro da sua agressividade, puxando briga, você sendo propositalmente desrespeitoso, tá. Não use Kimi, né, pra pessoas da sua idade ou pra pessoas mais velhas. É mais uma linguagem que, assim, normalmente você usa pra criança, pra gente muito mais nova que você. Ah, Kimi, né, aí sim é uma coisa carinhosa e adequada. Kimi wa Itai. Itai, essa expressão significa afinal, né. Você, afinal, né, então, tipo, quem é você, né, quem é você, tem uma, né, quase uma frase interrompida, né. Kimi wa Itai dareda, poderia ter um dareda, né, quem é, né, afinal, quem é você, tá. Aqui a gente tem a partícula wa, o que vem antes dela é o tema da frase, eu sempre falo isso, então o que vem antes da, de wa, aqui é Kimi, né, então a gente tá falando sobre Kimi, sobre você e o que que tem Itai, né, Itai, afinal, né, trazendo uma, puxando uma dúvida, afinal, quem é você? A legenda oficial aqui traduziu isso como quem diabos é você, tá. Aqui eu acho que até tá legal porque tem essa emoção no original e aqui esse diabos, ele traz essa emoção também na tradução para o português. Lembrando que aqui tem uma confusão, né, porque essa animação, ela é americana, a original é americana, então ela, a língua original dela é em inglês, então a gente tá pegando aqui uma tradução para o japonês, né, do que tá sendo dito, tem o, dá pra pôr a opção de áudio em japonês, tá, mas parte do inglês, então você vai ver aí uma legenda bem distante do que tá sendo dito em japonês, porque em japonês é uma dublagem, é uma tradução do inglês, tá, mas enfim, vamos focar aqui no aprendizado de japonês. aí a gente tem o kido mitsumasa, né, kido mitsumasa, que é o avô da Saori, né, e tal, o grande, o cara por trás de tudo, e ele fala, me ga sametakai, me ga sametakai, tá, me ga sameru, a gente pode entender isso aqui como um verbo todo, me ga sameru, significa acordar, né, me, sozinho, né, o me, sozinho, esse kanji aqui, significa olhos, né, e o sameru é você acordar, você abrir os olhos, né, então me ga sameru é a expressão que a gente usa para acordar, né, despertar, e aqui isso simplesmente está no passado, né, sameru está conjugado para o passado informal, me ga sametakai, né, acordou, tá, e a gente tem esse kai usando, sendo usado aqui para fazer a indagação, me ga sametakai, né, esse kai, eu já falei disso aqui, é uma maneira de você perguntar, de uma pessoa muito mais velha perguntar para alguém muito mais novo, né, é um jeito que, é que você está infantilizando o seu jeito de falar para uma pessoa mais nova, né, ah, já acordou, em português não teria muito como, talvez uma linguagem mais infantilizada, né, embora o seia não seja criança, criança, né, ele é muito mais novo do que o Mitsumasa Kido, então ele usa essa linguagem, né, normalmente seria só kai, né, me ga sametakai, né, acordou, mas com a adição do i, dá uma, ele está infantilizando um pouco o jeito de falar com o seia, mostrando que ele é muito mais velho, né, eu estou falando com uma criança, e a legenda está, seja bem-vindo, que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo dito aqui, né, seja bem-vindo, não, seria outra palavra, né, me ga sametakai, acordou, despertou, ok, na sequência, lembrando que é a legenda oficial, tá, gente, do Netflix, não é a legenda que a gente criou, que eu escrevi aqui, não tem nada a ver com isso, é a legenda que aparece ali na obra dentro do Netflix, tá bom, ok, aí volta para o seia, ele é super agressivo, fala, anta dare, né, anta, anta, é um jeito de falar você, tá, bastante informal, bastante, não polido, tá, anta, um jeito agressivo, inclusive, né, e ele está bravo, porque ele foi sequestrado, ele foi levado contra a vontade dele para aquele lugar, então ele está hostil, né, anta dare, né, quem é você, né, anta, você vê que não tem nem uso de partícula, que é uma linguagem bem crua, tá, e a gente tem o dare, né, esse kanji, essa palavra, você que está começando a estudar japonês, já coloca na sua cabeça, muito importante, quer dizer, quem, né, quem, dare, dare da, dare desu ka, né, quem é, né, é muito importante, e anta, isso é uma maneira agressiva de dizer, você, muito informal, anta dare, quem é você, tá, jeito bem, 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 informal, ore ni nan no yoda, tá, aqui é uma frase bem característica de anime, né, essa é uma frase muito de anime, né, ore ni nan no yoda, o que você quer comigo, né, o que você pretende comigo, o que você quer comigo, tá, ore, jeito bem masculino, e bem barra, bem de protagonista de anime, de falar eu, é, no mundo real, né, em conversas mais informais, entre amigos, homens, é, se usa ore, normalmente, né, a ore lasa, que no, nan toka, nan toka, nan toka, né, ontem eu, pá pá pá, entre uma conversa mais solta, mais informal, entre homens, você usa o ore, que é um jeito bastante masculino, mas também é um jeito meio que oficial, de mangá shonen, de mangá pra meninos, o protagonista usado, né, o Naruto usa assim, o Seiya usa assim, o Urufi usa assim, o ore é o jeito clássico de um protagonista, é um jeito impetuoso deles utilizarem, ok, ore ni, nan no yo da, tá, essa expressão, nan no yo, quer dizer, o que que você quer, o que que você quer com quem, comigo, tá, então você pode, de repente, substituir esse ore, e formar outras frases com outras pessoas, e com o mesmo tipo de tradução, por exemplo, kare, kare quer dizer ele, kare ni nan no yo da, o que você quer com ele, né, kamenrai, tô com o boneco do kamenhaider aqui, tá sempre na minha mesa, kamenraida ni nan no yo da, né, o que que você quer com o kamenhaider, né, ou, enfim, qualquer coisa, né, goku ni nan no yo da, kanonjo ni nan no yo da, o que que você quer com o goku, o que que você quer com ela, né, essa expressão aparece muito dentro da cultura pobre, tá, nan no yo da, que tipo de interesse, né, esse yo, esse kanji, ele dá uma ideia de uso, de, de interesse, né, o que que você quer, qual que é o yo que você tem, em relação a tal pessoa, muito bem, tradução oficial, colocou como, quem são vocês, o que querem comigo, tá, ótimo, muito bom, essa aqui tá, não é tão meio tempo onde fugir, né, aí, mitsumasakido, diz o seguinte, é, konna teara na mane wo shite, sumanakatta na, né, mais devagar, konna teara na mane wo shite, sumanakatta na, tá, é, konna, a gente fez vídeo, inclusive, sobre esse tema, tem aqui no canal, só sobre konna, sonna, anna, essa família, né, de palavras, né, konna, significa, deste tipo, algo deste tipo, que frequentemente mostra um, uma certa surpresa, uma certa perplexidade, de quem fala, konna, desse tipo, alguma coisa, né, ele vai se ligar a algum tema, algum, alguma palavra, nesse caso é um adjetivo, né, do tipo na, que é teara, teara, que é algo violento, algo, algo rude, né, teara na, né, como é um adjetivo do tipo na, é uma palavra usada para qualificar, né, um adjetivo, que através dessa letrinha aqui na, ela gruda num substantivo, e qualifica este substantivo, que é mané, mané, nesse caso, mané significa, um comportamento, uma atitude, né, e mané, ou shte, quer dizer, ter uma atitude, ter um comportamento, tá, então, teara na, teara na mané, significa um comportamento violento, um comportamento rude, um comportamento truculento, essa ideia, deste tipo, né, então, tem aí também, mostrando uma perplexidade, né, konateara na mané, né, um comportamento violento assim, deste tipo, isso aqui, ó, né, ele tá, né, frisando isso, tá, konateara na mané, o shte, tá, e esse o shte, ele transforma essa ideia que vem antes, no verbo, né, fazer esse comportamento, ter esse comportamento violento, deste tipo, sumanakatana, né, sumanakatana, é um jeito muito leve, de você pedir desculpa, pra alguém, tipo, foi mal, perdão, desculpa, mas de um jeito leve, né, tanto que tem o na, que é um jeito informal, de, do ne, né, que busca concordância, né, sumanakatana, né, desculpa aí, né, perdão, foi mal, desculpe, né, então, a gente pode traduzir, desse ponto, de trás pra frente, né, por, é, por ter, né, por me comportar, fazendo esse comportamento, tendo esse comportamento, violento, deste tipo, é, me desculpa, foi mal, tá, fazendo uma adaptação, pra deixar o português bonitinho também, desculpe, desculpa por me comportar de maneira violenta, desculpa por, por essa maneira violenta, por, desculpe por, é, tô tentando fazer uma adaptação que preserve as palavras aqui dentro, né, é, desculpe aí por, por me comportar, né, de maneira tão violenta, tal, como ele denota uma intensidade, a gente pode colocar um tão, né, mas aí, essa seria uma aula mais de tradução, que é legal, né, a gente buscar os, os humores e as intensidades dentro da versão em português também, na tradução, a tradução não tem nada a ver com o original, que tá sendo dito em japonês, né, eles colocaram, só quero lhe fazer algumas perguntas, rapaz, não tem nada, absolutamente nada a ver, tá, vamos focar no japonês, aí o Seiya fica indignado e fala, sumanakata, nani tenda, né, sumanakata, porque esse sumanakata, que é, é uma pedido de desculpa com uma leveza, pô, você me sequestrou, você me trouxe até aqui, e aí você vem e fala, foi mal, nani tenda, também um clássico dos animes, né, o que que você tá falando, né, nani, quer dizer, o que, né, pra quem tá começando, esse é um kanji que tem que aprender, né, nani, que também pode ser lido como nan, né, nan, tem o sentido de o que, né, nani tenda, nani tenda, você pode anotar isso dessa maneira, e colocar a observação, aparece muito em animes de porrada, porque você vai ouvir muito, nani tenda, que que você tá falando aí, né, esse tenda, vem do verbo yu, aqui, né, no dicionário ele vai aparecer assim, né, yu, quer dizer, falar, dizer, falar, né, aqui ele tá na forma, teiru, teiru no da, poderia ser uma outra versão com o mesmo sentido, só que escapando um pouco da oralidade, aqui, ele tá escrito do jeito que se fala, né, nani tenda, é um jeito oralizado, tá, se a gente for colocar um japonês mais escrito, é, iteiru no da, tá, o que você está dizendo, tá, que é forma iteiru, é forma teiru do verbo, tem também aula na nossa, no nosso canal, aula recente, indo um pouco mais fundo, em teiru, que, entre outros sentidos, tem a ideia de uma ação em curso, né, dizendo, o que você está dizendo, tá, muito importante, muito básico esse verbo, tá, yu, é, foi mal, o que você está falando, né, e a legenda, continua numa linha nada a ver, diz, esqueça, vou dar o fora daqui, tá, completamente diferente, do que está sendo dito, em japonês, aí o seia continua, fuzakeru na yo, né, fuzakeru na yo, shito sarai no kuseni, tá, shito sarai no kuseni, fuzakeru na yo, shito sarai no kuseni, tá, fuzakeru, significa você zoar, você brincar, tá, e quando você coloca na, depois de um verbo, no infinitivo, e fuzakeru está no infinitivo, a gente já, aproxima, né, não é, exatamente, não existe o infinitivo, mas, né, dá pra aproximar com o português, quando você coloca um na, depois, você traz uma negativa, é, muito informal, muito não polida, dos verbos, né, acabei de falar lá em cima, que yo, é dizer, né, yo é dizer no infinitivo, né, na forma de dicionário, se eu colocar o na, yo na, é tipo, não fala, não diga, né, eu tô negando isso, de um jeito muito informal, né, informal, um jeito bastante rude, de se comunicar, tá, você usa com seus amigos, e tudo mais, não vá usar isso com pessoas mais velhas, ou com pessoas que você não conheça, não é só idade, hein, gente, você não tem intimidade com a pessoa, mesmo que ela seja da sua idade, mesmo que ela seja mais nova que você, usa a linguagem polida, né, do anaíbe kudasai, tem que fazer o negativo, o indito polido, mas o que interessa pra gente aqui é, fuzakeru naio, né, fuzakeru naio, que é muito usado no japonês, e aparece muito, portanto, também, na cultura pop, tá, um jeito de, a pessoa puxar briga, né, de falar, não zoa, para com a palhaçada, né, uma coisa meio que nessa linha, né, fuzakeru naio, né, e esse iô é a partícula que dá ênfase a tudo isso, né, então, para, para de brincar, para de, né, para com a zoeira, né, muito comum, em português não é tão comum a gente falar, para com a zoeira, para de brincar, mas em japonês é muito comum, seria como o nosso tipo, cala a boca, fica quieto, vai se ferrar, alguma coisa assim, é bem comum nesse tipo de situação de briga, né, shito sarai, né, shito é pessoa, e esse sarai, vem de sarau, que é você sequestrar, você, basicamente, o sequestrar, então, shito sarai é aquele que sequestra, é o sequestrador, tá, shito sarai no kuseni, tá, alguma coisa no kuseni, traz uma ideia, em relação ao que vem antes, de, a despeito de, né, tipo, você é um sequestrador, então, para de brincar, você está fazendo uma coisa grave, né, essa alguma coisa no kuseni, tipo, você sendo de tal jeito, não cabe tal coisa, tá, essa é a ideia, por exemplo, se eu pedisse para os alunos, assim, ah, gente, não precisa estudar, parem de estudar, não sei o que, eu, eu sendo professor, né, eu não posso falar esse tipo de coisa, não é coerente com o fato de eu ser professor, né, então, nani tenda, sensei no kuseni, né, o que que você está falando, né, sendo professor, né, sendo professor, não combina com o que você está falando, né, no kuseni traz essa ideia, tá, aqui, ó, se tu sarai no kuseni, né, você sendo, se tu sarai, você é um sequestrador, como é que você está falando, ah, desculpa aí, foi mal aí, que papo é esse, tá louco, você é um criminoso, num, né, se tu sarai no kuseni, não combina isso que você está falando, essa ideia, tá, essa estrutura, também, bastante usada, tá, alguma coisa, no kuseni, tá, é, e a legenda, oficial, diz o seguinte, eu daria o fora daqui, se soubesse como, nada a ver, pra você ver, né, gente, assim, parênteses, né, aqui no caso, o original não é japonês, tá, mas mesmo assim, né, como pode, né, uma obra que está nos comunicando isso, e para os japoneses está comunicando isso, né, tem, é, são dois textos completamente diferentes, né, então, é, tem aquela coisa da gente saber as coisas no original, a gente poder aprender utilizando o que a gente quer, a gente gosta, e ter acesso à fonte, né, essa é a nossa proposta, né, inclusive como, um, acelerar o seu aprendizado, né, a gente utilizar o que a gente gosta a serviço do nosso estudo, faz você aprender rápido, faz, você consome, você vai aprendendo do jeito rápido, lógico, organizando, eu vou falar sobre tudo isso com muitos detalhes, dando passo a passo, dando exemplo, assim, bem, bem passo a passo mesmo, no nosso curso de japonês na prática, né, japonês na prática, em, no começo de maio, tá, então, no começo de maio, você vai ver tudo isso em prática, não deixa de participar, vamos seguir, continua o seia, kusô, kusô, né, basicamente, kusô é, é merda, né, tanto, igual no português, né, tanto o excremento físico, quanto uma exclamação, né, de contrariedade, kusô, merda, de guchi, de guchi saída, de guchi wa itai doko nanda yo, de guchi wa itai doko nanda yo, né, afinal, onde está a saída, né, de guchi, a saída, você tem que saber, se for pro Japão, importantíssimo você ter em mente esses dois cantinhos, porque vai nos lugares, né, vai estar indicada a saída, é bom você saber, né, o a, partícula o a, então, sobre o que ele está falando? Sobre a saída, o que tem ela? Afinal, onde é? tá? Itai, é o mesmo itai que apareceu lá em cima, né, afinal, né, doko, também é uma palavra que você tem que saber, significa onde, né, e nanda yo, nanda yo, tá afirmando com ênfase, tá afirmando uma palavra que é doko, já é interrogativa, então vai afirmar, vai reforçar, vai dar ênfase nessa pergunta, né, de guchi wa itai doko nanda yo, né, afinal, onde é a saída? Tá bravo, merda, afinal, onde é a saída? Onde fica a saída? Tá? E aqui, o que? Não acreditam em placas de saída? Aqui tem uma, uma, uma jocosidade, né, típica de, de material americano, né, vocês não acreditam em placas de saída? Tem uma brincadeirinha, uma ironiazinha, que é bem comum, de, de material mais americano, né, e o original aqui é em inglês, imagino que essa tradução tenha sido feita a partir do inglês, né, e aqui foi adaptado por japoneses, a partir do inglês para o japonês, olha que interessante, muito bem, Aí, o Mitsumasa Kido vai falar, Watashi wa Kido Mitsumasa, Soshite, Mago no Kido Saori da, tá? Eu, Watashi wa Kido Mitsumasa, né, o sobrenome vem antes, eu sou Kido Mitsumasa, tá, escreve com esses kanjis, o nome desse nosso simpático senhor, Watashi wa, tá usando Watashi, né, eu, eu, tá, um jeito formal, como é um senhor de idade, existe, né, só um, só um esclarecimento rápido, na ficção, senhores de idade, principalmente, né, esse tipo de ficção, tudo muito fantasioso, senhores de idade falam dentro de um linguajar próprio, às vezes, né, que se distancia um pouco do que um senhor de idade do mundo real falaria, tá, mas eles falam, né, com um certo drama, com um certo palavrória, que a gente tem que saber também. Eu sou, né, aqui não tem sou, não tem des, não tem nada, mas é isso que ele tá falando, do Watashi wa, Kido Mitsumasa, eu sou Mitsumasa Kido, Soshite, E, né, Soshite, quer dizer um E, né, E, E, às vezes dá uma ideia de E, então, né, às vezes dá uma ideia até de conclusão, e, por fim, Mago, kanji pra neto, ou neta, tá, Mago no, Kido Saori, Da, e o Da tá afirmando de um jeito não polido, né, só afirmando, tá, aqui é um outro uso da partícula no, que é quando ela define coisas, quando ela, você usa pra apresentar, né, é, por exemplo, é, meu, meu amigo, Kamenhaider, né, Tomodachi no Kamenidaida, né, Tomodachi no Kamenidaida, né, eu qualifico que ele é meu, e depois eu falo o nome da pessoa que ele é, né, no caso aqui ele tá falando que é a neta, né, então Mago no Kido Saori, né, a Saori Kido, vírgula, minha neta, né, tá, o no pode ser usado pra definir alguém, quando você vai apresentar alguém pra alguém, né, um amigo pra alguém, a sua neta pra alguém, o seu filho pra alguém, seu esposo pra alguém, sua esposa pra alguém, você pode falar o título, se é amigo, se é esposo, se é esposa, se não sei o que, no, e você dá o nome da pessoa, tá, o no faz, tem essa função também, e na legenda ficou, meu nome é Mitsuma Saakido, esta é minha neta Saori, bom, aqui não tem muito pra onde fugir, né, não tem como inventar, e o Seiya fala, kiteneyo, kiteneyo, né, que quer dizer, eu não perguntei, tá, o verbo kiku, né, o verbo no infinitivo, né, na forma de dicionário, é o kiku, significa tanto escutar, quanto perguntar, tá, e ele, eu não perguntei, né, kitenai, 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 eu não perguntei isso, tá, ele tá negando isso, também com a forma teiru, tá, é usada pra falar desse jeito também, tá, só que aqui tá na gíria, né, tá na oralidade, em vez de kitenai, que seria o japonês correto, tá, kitenê, e mantém o iô, pra dar ênfase, tá, muito, muitas palavras terminadas com i, né, principalmente com nai, né, são substituídas por som de e, quando vai pro oral, kitenai, kitenê, né, ou só terminadas com i, né, kakoi, kake, né, muito da hora, muito da hora, o sentido é o mesmo, só que costumeiramente tem esse som de e, quando ela se torna uma gíria, quando ela tá distorcida pela oralidade, né, a gente tem muitas palavras aqui no português, também, né, pô, mó da hora, né, mó, esquece, m-o com acento, na invés de muito, tá, isso seria uma oralidade, o japonês, ele, ele, escreve muito como se fala, né, nos mangás, eles grafam o texto do jeito que ele é oralizado, então, coisa que a gente não faz muito aqui, né, a linguagem oral não aparece muito em texto, pô, um pouquinho a gente até coloca em livros, o jeito que o personagem fala, às vezes a gente até coloca o mó, e tal, mas não é tanto quanto o japonês, lá eles grafam meio que ipsis literis, como os japoneses falam, né, no mundo real, distorcendo muitas palavras, tá, por isso que a gente ensina aqui também, oralidade, você precisa saber, e a legenda traduziu, não estou nem aí, tá, ele falou, eu não perguntei, não perguntei nada disso, não quero saber, tudo bem, bem aceitável a tradução nesse caso, aí o, o seia continua, né, anta tachi yukai suru aite o machigai terun janeeno, tá, machigai terun janeeno, de novo, anta tachi yukai suru aite o machigai terun janeeno, tá, vocês não erraram a pessoa que vocês, que vocês, que era pra sequestrar, né, anta, de novo, anta, você, né, sufixo tachi, da plural, né, principalmente pra pessoas, anta tachi, quer dizer, vocês, né, vocês, yukai suru, significa sequestrar, né, o verbo sequestrar, é, yukai suru aite, lembra da ideia de que quando um verbo toca num substantivo, esse substantivo passa a ser qualificado pelo verbo, então, aite, aite é o, é o outro, né, é a pessoa, né, dá uma ideia de parceria, né, é o outro, o aite, né, é o outro, da ideia desse o outro, então, aqui no caso a gente pode traduzir como a pessoa, né, o aite, né, o outro, a pessoa que vocês iriam, que vocês iam sequestrar, né, ou, tudo isso, o particular, ou vai puxar uma ação, então, certamente vem o verbo depois, e vem o verbo, machigai teru, machigai teru, quer dizer, errar, e machigai teru, nesse caso, o teru, expressa o estado de alguma coisa, quer dizer, está errado, tá, e aí no final ele termina com, un janai no, né, un janee no, está bem na linguagem de gíria, né, esse, seria o no, janai, e um no também, enfatizando, né, machigai teru, no janai no, fica um pouco esquisito, né, mas é isso, pode ter tão, un janai no, machigai teru, janai no, tá, que está só, tipo, negando, né, janai significa não é, e o no está dando ênfase, né, traz essa ideia de, vocês não erraram, esse, essa negação que a gente tem no português, ela vem desse janai no final, tá, porque janai significa não é, traz uma negação também, então vamos de novo, ankatate, vocês aí, yukaisuru aiteu, machigai teru janai no, né, será que vocês não erraram, o, a pessoa, né, que queriam sequestrar, e essa ideia de queriam sequestrar, fica tudo embutido pelo contexto, porque no japonês ela não aparece, tá, você entende isso pelo contexto, porque em português, a gente precisa formar a frase de outra maneira, tá, vocês não erraram, o a e t, né, o outro, a pessoa, né, que, era para ser sequestrada, que iriam sequestrar, esse verbo, esse tempo verbal que a gente tem, não existe no japonês, né, lembra que em japonês, tem menos conjugações verbais, tá, o que interessa para a gente aqui, essa ideia de a e t, que é o outro, a pessoa que você, tá se relacionando, né, e esse verbo aqui, pode anotar ele, inclusive, conjugado desse jeito, machigai teru, né, ou se for deixar um pouquinho mais formal, machigai teru, né, machigai teru, quando a gente diminui um grau de polidez na forma teru, a primeira coisa que é eliminada é o próprio i, né, machigai teru, né, que é de estar errado, tá, vocês não erraram a pessoa que era para sequestrar, e a tradução, tá, qual é, se vai me sequestrar, ao menos me diga o motivo, também, totalmente diferente, né, do que está aqui sendo dito em japonês, e aí a gente termina, esse trechinho, tá, não esqueçam sempre, o pessoal anda perguntando, como é que faz para estudar, vai para o episódio, está no Netflix, ouça todas essas, essa sequência, né, esse trecho que eu destaco aqui, ouça várias vezes, para você absorver o vocabulário, para você absorver o uso das estruturas, principalmente as partículas básicas, quem está começando, quem já estuda japonês há um tempo, perceber certas nuances, certas coisas um pouco mais difíceis, que acabam aparecendo também, o Rafa está me falando que o pessoal está indignado com a legenda, pois é, porque, de novo, o original é o inglês, e a legenda não tem nada a ver, então, aí seria caso dos japoneses reclamarem, com quem traduziu, porque que ficou tão distante, do que seria o inglês, eu não sei como que é inglês, a gente está acompanhando a tradução para o português, e a tradução para o japonês, de uma fonte em inglês, é, que, que, né, a gente não, não, não teve acesso. Muito bem, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula com o Sensei, dá uma olhada lá no Netflix, muito legal, estudem, e até a nossa próxima aula, Jonek.